Não dá essa imagem, enche a tela, deixa eu falar sobre esse caso. Olha esse caso absurdo, vai acompanhando comigo. O homem vai batendo na mulher, batendo, batendo, cepando, ó. Vai acompanhando, vai deixando as imagens. O vídeo, cerca de dois minutos e meio, começou a circular, desculpa, nas redes sociais. Nesta semana, mostrando um homem agredindo uma mulher. Esse caso foi em Itinga, Vale do Jequichonha. A polícia civil, né, que já está com o material em mãos, e o delegado de Araçuaí, Dr. Matheus Marques, pediu a prisão do agressor. O crime aconteceu na última sexta-feira, no bairro Cidade Nova, em Itinga. Mas a polícia tomou conhecimento do fato no início desta semana. As imagens que estão acompanhando comigo, ó, são fortes, viu? O homem, que seria um... Olha as imagens. Ele acerta a mulher com o tapa, chute, puxa o cabelo dela. Segundo testemunhas, o casal já tem um relacionamento bastante conturbado. Ó. E vai cepando ela. Vai batendo até choninho virar gatão, ó. Ó. Vai, ó. Pá, pá de um lado. O camarada fugiu. Ainda não foi encontrado pela polícia, tá? A mulher agredida foi levada para o hospital, onde ficou sob cuidados médicos. Olha as imagens. E vai cepando nela na pancada. Pum, tapa de um lado. Ela cai e desce o bicudo e vai chutando nela e vai chutando, vai chutando. Rapaz. Gente, se chegar nesse tempo, se chegar na agressão verbal já não dá certo mais, acaba por aí mesmo, ó, eita, mas ele desce o cacete, você tá ficando é doido.